Música 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 Sir, Inspector Manikanta reporting, Sir Mr. Manikanta, Yes Sir One confidential thing to talk to you Yes Sir, what kind of sound? Confidential Sir, Don Jungari, I got to talk to you That's right, I'm going to talk to you My brother, you know You know it, you're going to talk to me Sir, I'm a dog You're not going to talk to me Sir, I'm going to talk to you I will talk to you and tell you Let me talk to you Sir, does he talk to you? You are going to talk to me or I am going to talk to you Sir, Reporting from Temple Duty Sorry, Sir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. Obrigado, senhor. Sir!! Sir!! Er..... заб800? Quem vai? Você tentando ladrão? Não play nada, senhor. Supage? Você familiarizou pelo lado? Sir? Eu queria que você queira voltar. Obrigado, senhor?? Sir! Para isso, senhor. Você adorou algum positivo? Brincou 있었o senhor. Oui, senhor. Sim. yoruz? Eu estou com um rap? Eu não falo, não falo. Eu estou com um rap? Sim, eu estou com um rap? Eu estou com um primeiro encontro. O que é isso aí, senhor? Surveja-ná-sukhinô-bhavan-tum. Sir, eu preciso de novo, senhor. Por favor, eu preciso de novo. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Tem muito tempo e energia. Tem muito tempo. Eu vou dizer a palavra para a governo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Como... Tem muita gente que está em mafti. Tem que você está falando. Você está falando? Confirma, senhor. Você está falando. Sim, senhor. Bem, Dama... Você está fazendo isso. Sim, senhor. Espera, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Não. É o Meira. A vizinha para ir chegar. Uh-huh... Não. Não. Não sou eu. Não, não. Ah. Ah. Aham... Então eu vou fazer a sua pergunta. O projeto foi feito e eu vou fazer a minha pergunta. Eu vou falar sobre uma coisa para você. Eu vou deixar você. Não, eu não tenho nada. Sarn, você não tem o que está, senhor. Mas você está fazendo isso. Você é um homem que está em um homem? Tem um homem que está em 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 um homem. Eu vou fazer um senhor, não vou fazer nada. Eu vou sair daqui. Depois eu vou fazer isso. Você está aqui. Você está aqui. Senhor, você não vai fazer nada. Depois você vai. Controle, senhor. Relax. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um... Um... É um... Olá... Polis, vocês... Eu vou falar comigo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Err... found Alles um... Não quer queim só o número de... A seco... Ah... Passa later... And free ticket... Ah... Nós temos agora... Nós temos em que.... Vamos lá... Entireべu... voy abrir a tua... Ah... Aqui nem pagou senão... zumo... A surfer das... Vamos lá. Você está fazendo isso? Oh! O que é isso? Você está fazendo isso? Se você pudesse ter um passe-se no carro, então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Né aquecante, 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 aquecante! Né aquecante, aquecante! Plaques Bra Caroline, no. Né nég Found an garden, I am looking at some into you Né nжеуз You don't know ale jokes, bad words pursuing trzy death? For sure... Né amma meाu ddha, a me nai na mea ddha ddha, Né baa va meada dhth, né tha dumi dhota Né uncle meadha dhou, né auntie meadha dhou Né akkameedha dhou, né thadessus to me Né ammã meia o outro, né nãenam meia o outro, Né bávam meia o outro, Né thadam meia o outro, Né uncle meia o outro, Né aunty meia o outro, Né akkam meia o outro, Look, my love, my love Muito, muito, muito Lúhú, nêinu mixá e ande, Vai indo para o atoço de rumo Rá, rá, na boyfriends, nilasangá, uçohangá Mathulho, titulho, porno, chabalistu, party, addictu, kádu Psycho, sadistu, kádu, accusedu, káni, ye thabbu, chela Nii an-thame, kajesta Nii amma meadavotu, nii nainam meadavotu Nii bava meadavotu, nii thadam meadavotu Nii uncle meadavotu, nii adhim meadavotu Nii akka meadavotu, nii thamvudu meadavotu Nii amma meadavotu, nii nainam meadavotu Nii bama meadavotu, nii thadam meadavotu Nii cousin meadavotu, nii annam meadavotu Nii oðinam meadavotu, oðinam amma meadavotu Nii aborik Se inscreva no canal. Como vocês falam que eu não falo sobre isso? Você não falou nada, mas o bus também é um problema. Como eu falo sobre isso? Você vê, eu não falo sobre isso. Então, o bus não está indo. Olá, não é? Não é isso? 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 Ei! Não! Você conversou sobre isso e ouvir o que você quer ver no TV? Você viu o que você viu? Não! Você não viu o que você quer ver? Você vai ser como vente. Então, você vai para o que você está no TV? Não está na tela e fazer o que você quer ver. Se você não vai ver o que você quer ver. Você quer ver o que você quer ver? Não vai ver o que você quer ver. Não se preocupe. Eu não tenho nada. E aí? Hey! Jokka? Este pate. Este pate. Vamos, vamos. Ah, vamos! Vamos lá. O que é que você fez? Você não fez o Don? Quem? Você está falando com 4 anos agora. Você está falando com ele aqui. Eu sei que você está fazendo isso. Você está falando com o filho da Dada. Quem vai? Você está falando... Você está falando com os problemas? Eu me lembro de mim, mas eu não me lembro de mim. Eu estou falando de você e eu estou falando de você. Ele vai fazer um projeto. Ok, eu sou um projeto de você. Eu vou fazer um projeto de novo. Eu vou fazer isso. O que é? Você está com a emoção. Você está com a emoção. Por que você está fazendo isso com a fighting. Você está com a minha vida. O que é? A clutinha plate, a chaine de pachas, a air fintas, a carpeja e a cheva, a cheva, a capa. O que você está fazendo? E então, quando eu estou aqui, estou aqui em 3 minutos. Viu? Está falando isso? Está em 3 minutos. Viu? É o que você quer dizer que não é? Agora, eu estou aqui com um bebê, tá começando com emoção? Olha aqui. Hello! Você está fazendo isso? Você está indo para dois minutos. Você já está fazendo isso? Você sabe que... Você está fazendo isso? Essa é a guerra? Uma guerra... Você está bem. Ok? Você está fazendo a primeira vez para a gente. Eu sou uma turma. Você está chamando a ponte do bando? Por favor! Você pode me encontrar a minha parte. Você pode me encontrar a minha parte. É verdade. A ponte com uma parte que você está fazendo com um lugar. Você pode me encontrar o outro lado. Você pode me encontrar com o outro lado. Você pode me encontrar o seu lugar. Ok? Você quer o trabalho? Vai, vai! Veldra. 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 Aonde? O que é isso? Aonde? 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 Não é o que você está dizendo. Govinda! Govinda! Por que você está fazendo? Aonde? 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 Govinda! Govinda! Aonde? 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 Você está falando de um pouco emocionante. Aonde? 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 O que eu estou falando de uma coisa em qualquer lugar? Aonde? Ei! 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 Ei Samba, Siva, Ander, Ra Ra, Ra, Ra Simhan Malhe Ra, Ra, Ra Dikusari Leru Ra, Ra, Ra Pabastaru Ra, 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 Ra Ra, Ra, Ra Maka Salven Ra, Ra, Ra Te Lugumi, Ra Ra, Ra Sunga Dada Ra, 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 Ra Sunga Dada Ra, Ra, Ra Vida Ra Don't! 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 Não vou falar. Não vou falar. Eu vou fazer isso. Ok? Obrigado, boss. Ei... Ele vai fazer o que você está fazendo. Ele vai brigar para você. Quem está fazendo o seu lugar? Você tem o cara. Você está indo embora. Isso é a montanha de pegar um bairro. Você está atuando a camada na camada. Você está indo. Vão, vãi! Váma, você vai me dar uma vaga! Vá, vã, vã, vã! Vá, vã, vã, vã! Um... Um... Tchau, tchau. Você tem que saber você para receber um filho com um filho Amor da Vida no domino. Você tem que pedir que você tem um filho com esse filho. Os filhos, os amigos e as pessoas, os v coherentos e exagerarem. Você consegue fazer um filho então. Vou poder fazer. Não é um filho da Vida, tem um filho dela. Eu sou um filho, nãoário? Dando a raça. Não, não. Dando a linga, por favor. Dando a ranga, por favor. Famous Dando a linga, por favor. Não, não, não. Famous Dando a ranga, por favor. Oh, não é? Você não sabe que ele se torneve no deserto? Chega! Chega! Não há problema, Don não há problema. Não há problema, Don. Don não me lembro. Vocês não estão assistindo a ESSA. Nomemosco. A pessoa em um homem que fizer um homem ou não pode fazer um homem que eu vou dizer. Eu estou comendo o nosso irmão. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, vamos lá. Mas se você não conseguiu um sucesso, mas se você não conseguiu um sucesso, não conseguiu. Não conseguiu. E aí 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 E aí